Fala pessoal, todos bem? Revisitando essa guitarra aqui, porque ela acabou ficando para a troca de potenciômetros e blindagem Então não vou fazer o review, só vou fazer a demonstração Então com relação a blindagem, no single, tenho chiado no single Mas não tenho mais chiado nas intermediárias Então vamos lá, vou soltar aqui o backing track E vamos ver o que acontece, vou fechar o microfone de lapela E vamos ver o que acontece 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 O que acontece E vamos ver o que acontece E vamos ver o que acontece Bom, é isso Vamos ver o que acontece O que acontece